E aí gatinhas e gatões, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma make usando apenas produtos da Larissa Manoela bora ajudar a bichinha a comprar o seu milho na praia Bom gente, então pra quem não tá vendo aí a polêmica é porque não mora no Brasil porque gente, que polemicão aí com a Larissa Manoela, a situação dela com os pais fiquei com muita dó dela gente e daí em cima da dó também tem os memes, né, a pobrezinha aí não consegue comprar um milho não consegue comprar alguma coisinha ali na praia porque precisava pedir pros pais e aproveitando então essa temática da Larissa Manoela eu separei aqui as minhas makes da Larissa Manoela pra gente fazer uma make completa usando apenas os produtos dela e essa marca gente, é engraçada porque existem produtos que eu amo, que são tipo meus favoritos e existem produtos que eu odeio inclusive foi até engraçado que no ano passado os produtos que eu amo da Larissa Manoela ficaram tipo em favoritos do ano e os que eu odeio ficaram em tipo piores do ano então eu tenho aí essa dualidade com a marca da Larissa Manoela que é uma marca, né, feita pela Oceane então gente, vamos lá, eu vou fazer aqui uma make completa com vocês, tá vou usar todos os produtos que eu tenho dela começando com o Liquid Glow que é esse iluminador que ele é um iluminador de rosto e corpo, tá, da Larissa Manoela o meu é na cor Outshine e esse é um iluminador que eu gosto muito porque eu não sinto que ele deixa a pele ressecada, sabe tipo, tem alguns iluminadores que eu sinto que ressecam a pele que acaba craquelando a base e esse eu não acho que é um deles ele fica bem bonitaço assim pra passar no corpo eu só não amo muito ele de passar, tipo, aqui assim, depois da base, sabe eu acho que ele meleca um pouco e tal acaba tirando um pouquinho a base de baixo então a minha forma preferida de usar esse produto é ou pra iluminar o colo tipo, se você vai num evento e essas coisas quer deixar aquele colo bem iluminado fica super bonito ou pra misturar na base que é o que eu vou fazer com vocês agora eu vou usar então essa base aqui, gente da Candice Berenice pra misturar com o iluminador eu decidi usar essa base porque os produtos da Larissa Manoela de rosto que a gente vai usar eles são bem levinhos então eu sinto que pra eles funcionarem tem que ter uma base mais levinha embaixo também então vai ser uma pele bem naturalzinha, tá e, gente, a única coisa que eu não gosto desse produto porque, tipo, a embalagem dele é linda ele vem bastante bastante produto e tudo mais é porque ele entope aqui, ó o pumpzinho dele o pump é bem legal mas ele sempre entope então pra não correr o risco de explodir o produto eu sempre uso ele abrindo, ó assim, da embalagem e colocando um pouquinho, então aqui junto com a base eu sinto que assim funciona melhor não corre o risco de explodir porque eu já aconteceu de iluminadores explodirem em mim, gente por conta disso de de biquinho entupido e mesmo que eu limpo o biquinho ainda assim ele 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 é acaba entupindo com bastante facilidade, sabe? então, enfim vou misturar, então, aqui os dois pra vocês verem e o legal desse iluminador, gente é que ele dá um glow tão lindo de dentro pra fora pro rosto deixa eu, vou colocar aqui com um pincelzinho kabuki vou confessar uma coisa pra vocês, gente eu esqueci completamente de hidratar o meu rosto ainda bem que eu tô usando uma base bem levinha e hidratante aí, gente eu sempre falo que não pode não hidratar não pode fazer maquiagem sem hidratar mas acontece nas melhores famílias, tá? de você esquecer de vez em quando e daí vocês vão ver que esse iluminador realmente não resseca porque o bichinho era pra estar esturricado na minha pele na minha pele mais sequinha do inverno sem nenhum hidratante por baixo dá pra usar ele também, gente antes da base tipo, colocar um pouquinho dele nos pontos chaves do rosto e colocar a base por cima mas eu acho que misturado na base fica mais prático e fica mais natural também porque acaba que a gente mistura tudo deixa eu dar essa diluída, sabe? e olha só o glow, gente olha como é que fica este produto e vocês estão vendo que assim tem um super glow aqui, né? dá super pra ver o glow mas não fica aquela coisa pesada, sabe? não parece que você tá usando iluminador não fica aquela coisa daquele glitter, sabe? só fica realmente uma iluminação de dentro pra fora que parece que a sua pele é feita de ouro sei lá já coloquei meu corretivo aqui e bora pros olhos mas antes, se você já tá gostando desse vídeo queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês e também já deixa o seu like se você achou que essa primeira parte já foi legal então o que que acontece, gente? eu tenho aqui dois produtos favoritos da vida que são as paletinhas da Larissa Manoela, tá? tanto a Extravagant Eye Shadow que é uma paleta mais nova dela que foi lançada esse ano como a Fabulous Eye Shadow que a minha já tá toda detonada que foi lançada ano passado e que assim, ficou na minha nécessaire por muito tempo por isso que ela tá assim toda capenga coitada então eu vou tentar usar as duas paletas, tá, gente? pra fazer esses olhos com vocês e eu tenho alguns outros produtos de olhos então eu tenho esse daqui que é a do Eye Shadow que é uma sombra stick, né? dois lados um amarelo e um laranja que eu não gosto desse produto, gente eu acho que ele não pigmenta que ele não fica bonito enfim, não curto esse produto mas talvez eu use aqui com vocês pra dar um... né? pra gente não usar só os que eu gosto e eu tenho também, gente algumas lapiseiras coloridas da Larissa Manoela que eu gosto muito porém, eu só achei esse tom que é o Marshmallow que é esse azul e daí eu acho que ele não vai combinar nadinha com a make que eu tô pensando, sabe? e como eu já fiz uma make com os produtos da Larissa Manoela lá por Instagram inclusive, se não me seguem já vai lá me seguir eu queria fazer uma outra proposta, sabe? então eu acho que eu não vou usar esse lápis eu tenho também o vermelho e o roxo mas eu acho que tá com a minha irmã e ela roubou então... então eu acho que eu vou ter que usar esse daqui que eu não gosto mesmo bom, vamos lá então, gente deixa eu mostrar pra vocês como é que é as duas paletinhas abertas, tá? essa daqui é Extravagant Eyeshadow tá vendo? ela tem tons muito lindos brilhantes eles são pigmentados eles têm um brilho muito bonito e o que eu mais gosto dessa fórmula é que ela é uma fórmula muito macia que você pode colocar com o dedo mesmo e ela tem tipo um subtom embaixo que ele já esse brilho ele já vira uma sombra tipo quase uma sombra unitária pra você usar assim no dia a dia, sabe? todas elas funcionam muito bem sozinhas isso que eu gosto muito as sombras mate também são super macias e fáceis de esfumar então também é uma ótima coisa mas realmente as sombras brilhantes aqui ganham o meu coração e a bichinha a Fabulous Eyeshadow tá toda destruída igual eu falei pra vocês e aqui a gente tem essas mesmas fórmulas a mesma composição de quatro tons brilhantes e dois mates com aquela mesma coisa que eu falei pra vocês essa daqui eu acho que ela é mais fácil de usar no dia a dia porque ela tem mais marrons esse roxinho é super usável também e essa daqui apesar de ela também ser super usável no dia a dia ela tem esses tons que são um pouco mais tem tipo um tchararã a mais sabe então beleza gente eu vou usar aqui as duas paletas tá mas eu vou começar com a Strap Grand The Shadow porque eu quero fazer uma vibe meio laranja com rosa pra usar também esse tom aqui de laranja tá bom eu acho que eu vou começar primeiro com o rosinha então brilhante ó que vai ser uma maquiagem fácil tá gente olha aqui como ele é bem bonitão tá vendo e daí quando a gente aplica nos olhos nossa isso daqui é uma mão na roda pro dia a dia gente olha como fica já lindo sem você precisar fazer basicamente nada de esforço agora eu vou pegar esse rosinha ó da mesma paleta pra colocar aqui no cantinho externo vou usar esse laranjinho aqui da paleta Fabulous Eye Shadow pra fazer tipo um mini côncavo aqui tá mas eu ainda quero que esse puxadinho seja o mais evidente pra essa parte de baixo eu vou usar esse marrom aqui ó que é um dos mais lindos que é o que eu mais uso na verdade ele tá até afundado ó o bichinho é o que eu mais uso no dia a dia dessa paleta tá e eu acho ele muito lindo ele tem um subtom bem quentinho que parece até quase um sei lá e agora vamos lá pro pontinho de cor gente eu vou usar então a lapiseirinha laranja essa chama Metallic Copper tá e ela é assim ó na mão ela é linda gente vou até mostrar pra vocês ó na mão ela é linda eu comprei justamente pra usar assim na pálpebra sabe rapidão só que nos olhos eu acho que ela não entrega tanto e ó já quebrou essa daqui amarela quebrou na minha primeira usada eu só usei ela pra fazer o vídeo e ela quebrou e daí ela é assim também bem pigmentada mas no olho eu também não acho que entrega essa daqui foi uma que eu estava com muita expectativa e não cumpriu e eu quero colocar ela bem aqui ó como se fosse um pontinho de iluminação mesmo que eu acho que vai ficar bom já que a gente puxou um pouquinho pro laranja aqui né acho que vai dar um link legal acho que eu vou colocar ela até aqui na linha da água e só pra dar um mini pontinho um pouco mais iluminado pra esse esse alaranjado eu vou pegar essa sombra douradinha e vou colocar só bem aqui ó só um toquezinho só pra brilhar um pouco mais aí e eu vou colocar aproveitar e colocar na verdade eu vou pegar essa daqui ó essa sombrinha dessa paleta e eu vou colocar ela aqui debaixo da sobrancelha bom gente então assim ficaram os olhos né vamos terminar essa pele então e pra pele eu vou usar dois produtos que eu não curto muito gente que é o Glowing Stick Blush eu sei que muita gente gosta desse produto mas eu não estou dentro dessas pessoas gente quando eu estiver passando eu mostro o porquê e também o Crystal Highlight Stick esse daqui meu é na cor Quartz tá esse daqui eu gosto mais do que esse mas ainda também não amo mas vamos lá então vamos começar com esse gente primeiro a embalagem é muito fofa ele é super bonitinho mas coisas que eu não gosto eu não gosto da aplicação dele porque isso daqui me dá vontade de fazer isso mas se eu faço isso eu sinto que ele arrasta a minha base não dá muito certo mesmo uma base levinha assim tá outra coisa se eu for pegar com um pincel ele deixa o meu pincel todo melado porque ele é um produto melado então eu também não acho que funciona muito bem porque você acaba ele acaba que quando você vai aplicando com o pincel o pincel vai tirando o produto do lugar então eu vou aplicar ele com o dedinho hoje mas o que mais me irrita nesse produto é que ele ele tem essa textura aqui ó como se fosse um balme mesmo sabe um balme labial mesmo bem molinho tipo da Nivea e ele não seca na pele então isso me deixa muito irritada porque não tem nenhum problema você querer um um produtinho assim rapidinho tá um blushzinho cremoso mas tipo assim o blush por exemplo o blush em glow da Lina Secret não deixa essa textura melada na pele que me incomoda que gruda até o cabelo é como se você tivesse de gloss mesmo na pele e além disso também a pigmentação é quase nada ó então assim eu realmente não vejo sentido nesse produto gente não vejo sentido mesmo ele deixa a pele com aspecto molhado tá vendo não é um glow bonito é um glow que parece oleosidade então realmente esse daqui não me pegou eu não sei se é essa cor que essa é a minha cor mais laranjinha né e o pessoal gosta muito daquela cor mais rosa mas assim realmente a textura desse produto me incomoda muito eu não sei como é que as pessoas gostam dele real assim gente eu fico chocada que o pessoal defende esse produto com unhas e dentes eu vou colocar ele inclusive assim só na bochechinha porque como ele é super super levinho assim né é ele eu acho que tipo assim fazer aquele blush mais lateral não dá muito não é muita proposta dele olha isso pra quem não gosta de pele oleosa gente e olha que eu sou uma pessoa da pele gold da pele leve enfim não entendo esse produto o outro então é o iluminador que eu gosto mais ele tem uma textura melhor do que a do glowing stick eu acho que ele não fica tão assim melado mas ele também é dessa proposta que não seca na pele ele é como se fosse um balmezinho também tá vendo eu acho o efeito dele muito bonito ao contrário desse daqui que eu não gosto nem do efeito na pele esse eu acho que tem um efeito muito bonito de pele tipo iluminada e tal mesmo mas eu não gosto que ele não seca então ele fica meladinho também vai grudar no cabelo então eu acho que a gente consegue esse mesmo efeito com outros produtos melhores tá olha isso foi passar aqui no narizinho e ele abriu toda a base vocês viram que eu passei quase nada de base tipo assim era uma base muito levinha e olha tá vendo como ele abriu um buraco então esse é um problema desses produtos molhados demais sabe mesmo se eu fosse usar com a pele sem nada gente isso ainda ia me incomodar tá esse negócio de ele não secar enfim né é o que temos pra hoje e pros lábios gente não tenho nada da Larissa Manoela aqui pros lábios então eu vou tentar fazer sei lá uma misturinha eu vou tentar colocar um pouquinho deste aqui pra dar uma cintilância ousada parecendo aqueles batons de senhora sabe e vou colocar aqui por cima o Glowing Blush aqui também não acho que fica bonito no lábio olha isso tipo uma cor pálida não ficou horrível isso vou tirar posso roubar um pouquinho gente como eu não tenho nada da Larissa Manoela aqui pra pôr nos lábios eu vou usar o BT Creamy tá esse daqui na cor Cheesecake porque eu acho que eu só queria dar um sabe um glossinho só pra falar que tem alguma coisinha e daí eu acho que ele combina um tonzinho mais alaranjadinho sabe bom gente então assim ficou a minha make usando aí os produtinhos da Larissa Manoela me contem o que vocês acharam dessa make gente as paletas reforcei meu amor por elas os produtos de pele reforcei meu ódio por eles e essa daqui ó esse stickzinho ficou aí no intermediário porque eu achei que ele ficou bem bonitinho aqui de ponto de iluminação e aqui também dentro ali da linha da água enfim gente me falem então qual produto vocês comprariam pra ajudar a Larissa Manoela nessa empreitada se vocês gostaram desse vídeo já deixa aquele like não deixa de se inscrever aqui no canal e até a próxima tchau 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 tchau